preste muita atenção nesse vídeo em um deserto na cidade de arad israel escavações estavam planejando um novo bairro isso está acontecendo agora enquanto você está vendo esse vídeo eu recebi essas filmagens há poucos dias atrás de um inscrito do canal além da nuvem ele foi presencialmente até o local e filmou este incrível achado essas pedras que tem o formato de discos voadores e o que chama atenção ao fato de que não se trata de uma escavação arqueológica mas de uma grande obra como se o governo não se importasse em divulgar em tornar público essa incrível descoberta segundo o nosso colaborador são muitas as pedras achadas e há um achado bastante comum são dezenas talvez centenas de vários tamanhos diferentes porém todas elas com esse formato misterioso que lembra muito um disco voador nosso colaborador informou que um bairro está sendo construído nesse local por isso a obra e enquanto as máquinas vão trabalhando e vão escavando elas vão encontrando essas formações e simplesmente tiram da terra e como se fosse um achado sem a menor importância elas são deixadas lá a imprensa não é notificada você não fica sabendo nós não ficamos sabendo simplesmente elas vão sendo largadas lá e provavelmente depois destruídas mas hoje vamos investigar esse mistério você acha que conhece todos os segredos da história? olha que eu acho que não hein te convido nesse momento a desenterrar a verdade porque a verdade importa os discos de Arad aqui no Além da Nuvem Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e ainda que o mundo esteja nessa loucura guerras, rumores de guerras disputas políticas o nosso trabalho não pode parar e hoje especificamente eu quero mostrar esse achado de um inscrito nosso a quem eu vou preservar o nome inicialmente e sua identidade mas eu quero trazê-lo em uma live aqui nós estamos organizando isso futuramente ele deve fazer uma inserção uma participação em uma live para vir falar desse mesmo achado aqui e vocês vão tirar suas próprias conclusões porque existem muitos mistérios porque existem muitos mistérios nessas pedras conforme você pode ver aqui e é um local sem vegetação um local desértico eu vou trazer algumas teorias algumas possibilidades e eu vou pedir para que você deixe sua opinião nos comentários também uma vez que trata-se de um achado inédito que não foi noticiado e é óbvio que esse achado merece um estudo arqueológico sério e merece ser noticiado simplesmente é uma obra que está ocorrendo nesse local de modo a cobri-lo literalmente cobri-lo com um novo bairro que está sendo construído em Israel nosso colaborador por enquanto vai permanecer anônimo porque ele me disse que existem forças muito obscuras nesse local segundo moradores da região que ele conversou e perguntou a respeito disseram que existem coisas muito estranhas de fato e também que os beduínos que vivem no local acreditam que essas pedras tem relação com forças obscuras e eles tem medo de chegar perto os moradores do deserto ali não chegam perto dessas pedras aqui nessa filmagem nós podemos ver as máquinas trabalhando e algumas dessas pedras removidas diante dessas máquinas o local é a cidade de Arad em Israel que fica a leste de Berseba e ao sul de Hebron e Jerusalém conforme você pode ver aqui no mapa aqui nessa foto de uma vista aérea de Arad nós podemos ver que de fato a cidade fica em meio ao deserto é uma cidade que tem segundo a Wikipedia 26 mil habitantes e é povoada principalmente por judeus Ashkenazim sefarditas hebreus negros e beduínos lembrando um detalhe bem curioso que o nosso colaborador lá de Israel mencionou segundo ele os beduínos que vivem no deserto não gostam de chegar perto dessas pedras ele se informou na região e as pessoas falaram as pessoas que moram lá existe uma superstição em torno dessas pedras e aqueles que vivem no deserto tem medo de chegar perto pois dizem que tem forças obscuras perto dessas pedras ele próprio disse que estava recolhendo algumas dessas pedras ele me pediu para não compartilhar o áudio porque tem forças que tem interesse nesse local ele se informou e disseram isso para ele então ele me pediu para não compartilhar mas no áudio que ele me mandou ele diz claramente que parece que essas pedras elas foram expostas a altas temperaturas como uma explosão nuclear em algum momento e que o interior delas tem algumas partidas são pedras de vários tamanhos desde pedras pequenas a pedras grandes como essas que nós vemos nos vídeos e segundo ele o interior delas é vitrificado como se tivesse realmente sido exposta a uma altíssima temperatura em um espaço muito curto de tempo como instantaneamente como uma explosão nuclear ou uma exposição por plasma e o local também é completamente desértico o que levanta uma hipótese que já foi discutida muitas vezes por arqueólogos e que é descrita em algumas mitologias do passado e que uma grande guerra já ocorreu naquela região envolvendo forças com tecnologias muito avançadas e se você parar para pensar realmente parece uma terra que foi arrasada completamente desertificada observe a aridez do solo em meio a essas pedras misteriosas você vai passando o olho vai filmando e você vai encontrando essas formações um tanto quanto inexplicáveis lembrando que essa é uma matéria inédita aqui no Além da Nuvem o próprio autor das filmagens que me enviou disse que as pessoas do local dizem que parece haver um acobertamento deste fato por parte das autoridades se você está achando esse assunto muito interessante não esquece de deixar o seu like no vídeo a sua opinião nos comentários verifique se você ainda está inscrito no canal Além da Nuvem e se não estiver aproveite para se inscrever agora mesmo ativando o sino para você ser notificado a cada vez que lançarmos um novo vídeo aqui no Além da Nuvem porque aqui a verdade importa então eu fui verificar se existia algum outro local no mundo com formações iguais ou parecidas com essa porque você olhando é uma formação que se assemelha muito a um chapéu a um disco voador enfim e para minha surpresa eu encontrei um local com formações um tanto quanto parecidas com essas que estamos vendo agora o objeto com a formação parecida não igual mas parecida foi encontrado por uma empresa de mineração de carvão na Rússia e ganhou atenção em alguns sites de ufologia devido ao seu formato parecido com um disco voador mas é claro quando vamos ver a explicação lemos que os cientistas não veem nada de místico nesses discos de pedra eles acreditam que as formas surgiram como resultado do processo natural de erosão é mole no entanto os ufólogos acreditam que tudo é muito mais complexo e você o que tem a dizer a respeito deixa sua opinião aí nos comentários aqui finalizamos com algumas fotografias que foram enviadas pelo nosso colaborador que esteve na região junto com seu filho fotografando essas incríveis formações rochosas que são com toda certeza um grande mistério especialmente pelo fato de que ninguém nenhuma emissora comentou isso na tv e nos jornais não é curioso? e se você gostou da camiseta que eu estou usando vale notar que ela é da nossa loja o link vai ficar aí na descrição e no comentário embaixo fixado no topo essa camiseta é da coleção mapas antigos esse é o mapa de urbano monte de 1587 entre agora mesmo na loja entra alémdanuvem.com e venha ver os modelos de camisetas baby looks moletons diversas novidades masculinas e femininas pra você que gosta dos conteúdos aqui do canal além da nuvem entra lá alémdanuvem.com a sua loja é uma maneira de você continuar apoiando esse trabalho para que a gente possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal além da nuvem e claro nada disso poderia ser feito sem vocês que assistem e muitas vezes nos enviam conteúdos como esse que o nosso amigo lá em israel nos enviou e aqui você tem mais dois vídeos com assuntos relacionados a esse pra você escolher não esquece de divulgar o canal além da nuvem pra sua família e pros seus amigos nas suas redes sociais porque a verdade importa